Quando nós falamos em função quadrática, a gente trabalha com páscara, trabalhamos com soma das raízes, com produto das raízes, trabalhamos com os gráficos, que são parábolas, mas a gente precisa, dentro desse contexto, apresentar para você o que a gente chama de estudo do sinal, função, e trabalhar com funções com inequações. O que seria o estudo do sinal? O estudo do sinal, queridos amigos, é você trabalhar de tal maneira que permita, dentro das suas análises, do que você está fazendo, verificar onde a função é positiva, onde aquela é negativa, onde aquela é nula. Então, as situações vão se apresentar da seguinte maneira. A primeira situação que a gente tem é com o delta positivo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma linha horizontal que representa o nosso x, e vou montar contigo o gráfico. Quando o delta for positivo, você vai ter duas raízes. Elas estão aqui. X1 e X2. Como é que serão os sinais? Positiva aqui em cima, negativa aqui embaixo, positiva aqui. Essa é a primeira situação. A segunda situação, Vanks, a segunda situação você já deve ter recebido. A segunda situação é quando o nosso delta for igual a zero. Aí você vai fazer a mesma coisa. Constrói uma linha horizontal, que é o eixo do x, e lembrar que nesta condição a gente só tem o quê? Uma única raiz. Veja o que acontece. Nosso gráfico vai ficar nesta condição. Aí vai ficar positivo aqui, positivo aqui. Aqui é o x1. Minha terceira situação prática, minha terceira situação prática, é quando o meu delta for negativo. Aí eu vou fazer esta linha para que você possa visualizá-la. Quando isso acontecer, quantas raízes eu tenho? Nenhuma. Vai ficar assim, ó. Quando fica nesta condição, todos os meus amiguinhos aqui serão o quê? Positivos. Isso aqui para gráficos que envolva o quê? Envolva o A positivo. Você deve ter percebido que todas as parábolas aqui foram para cima, né? Isso aqui acontece quando o nosso A é o quê? Positivo. Duas raízes para o delta maior que zero, uma única raiz para o delta igual a zero, nenhuma raiz para deltas negativos. Depois disso, você faz a mesma coisa para o estudo da função. Delta maior que zero, você vai fazer. Você vai fazer para o delta igual a zero, a aça do mesmo jeito, a linha horizontal, e para o delta menor que zero. Max, como é que vai ficar isso aqui? Vou te mostrar agora. Quando o nosso A é negativo, quando aquele termo que acompanha o x2 é negativo, a parábola vai ser para baixo, vai ser assim, sabe? Então, a sua raiz 1 e a sua raiz 2 estão aqui. Aqui é o x1 e aqui é o x2. As raízes. Como é que vai ficar para o efeito de sinais? Aqui vai ficar menos, mais, menos. Percebe? Lá no A positivo é mais, menos, mais. Aqui é menos, mais, menos. Delta igual a zero. Esse gráfico vai ficar assim. Quantas raízes, Vankas? Com uma única raiz. Então, vai ficar negativo aqui embaixo. Delta menor que zero. Todos serão negativos. Essa é a primeira análise do estudo da sinal da função. E aí, como é que eu faço para representar isso na prática? Bom, na representação, na prática, o que é que a gente vai fazer? Na estrutura que você vai apresentar, no efeito de gráficos, você pode trabalhar com onde a função é maior que zero, onde é que ela é igual a zero, onde ela é menor que zero, negativo. Vou colocar aqui, estude o sinal das funções. Efeito de exemplo. Estude o sinal das funções. Vamos colocar aqui várias situações possíveis. Eu vou colocar três situações possíveis para que você possa se familiarizar e não sentir dificuldade. Fx é igual a x2 menos 7x mais 12. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir as raízes. Primeiro passo. Então, eu tenho várias maneiras de descobrir a raiz. Eu posso fazer por Bhaskara, eu posso fazer por soma-produto. Se você for fazer por Bhaskara, menos b, mais ou menos a esquadrada do delta sobre 2a. Se fizer por soma-produto, soma é menos b sobre a. Produto é c sobre a. Então, aqui ficaria como? Menos menos 7 sobre 1, que dá 7. E aqui daria 12 sobre 1, que dá 12. Eu ia procurar dois números que somando dá 7 e multiplicando dá 12. Quem seria as suas raízes? 3 e 4. Bom, o que é que você vai fazer com essas raízes? Você vai fazer isso aqui. Vai desenhar a linha do eixo horizontal, o eixo x. Vai marcar a parábola para cima. Aqui você marca o 3 e aqui você marca o 4. Como é que é o sinal? Positivo, negativo, positivo. Agora vamos para a parte que nos interessa. Você vai fazer para efeito de cálculo ou para efeito de apresentação, onde o f de x é maior que zero, onde o f de x é igual a zero, onde o f de x é menor que zero. Isso é fazer o estudo de sinais, tá, amigos? Vamos fazê-lo aqui para você prestar atenção e entender. Onde é que o sinal, onde é que o nosso amiguinho aqui é positivo? Vamos pensar. É positivo para quem está à esquerda do 3 e à direita do 4. Quem está à esquerda do 3 é menor que ele. Então, o que é que eu faria? Para x menores que é 3, ou quem está do lado direito do 4 é maior que ele. 5, 6, 7, isso me referindo a números inteiros. Para x menor que 3, ou para x maior que 4. Pronto. A primeira parte do exercício. Fazer onde é positivo. Onde é que é igual a zero? Igual a zero, amigos, são as raízes. Igual a zero são as raízes. Quem são elas? O 3 e o 4. Você faz assim, para x igual a 3, ou x igual a 4. Onde é que é negativo? Negativo, veja o que eu estou fazendo aqui. Estou até riscando para você ver. Negativo é o intervalo. Vai de onde? Vai do 3 até onde? Pronto. Essa seria a sua resposta. Isso é o estudo de sinais de uma função. Neste caso específico, eu fiz o estudo da função x2 menos 7x mais 12. O que faz mais exemplos? Claro que faço. Vou fazer mais exemplos aqui. Vou colocar aqui o exemplo 2. 2 não. Estude o sinal das funções fx igual a menos x2 mais x mais 6. Qual o primeiro passo, queridos amigos? O primeiro passo é achar as raízes. Faça por Bhaskara ou faça por soma e produto. Como é que é soma e produto? Soma é menos b sobre a. Produto é c sobre a. Então, vejamos. Menos b sobre a vai ficar menos 1 dividido por menos 1. Dá 1. C sobre a vai ficar 6 dividido por menos 1. Vai dar menos 6. Vai dar menos 6. O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma soma que dá 1 e um produto que dá menos 6. Quem seriam as nossas raízes? Menos 2 e 3. Se você somar menos 2 com 3, dá 1. Se você multiplicar menos 2 com 3, dá menos 6. O que é que você vai fazer agora? É representar isso na forma de parábola. Lembrando que você tem que ficar atento que o x2 seu aqui é negativo. Significa que o a é menor do que 0. Cuidado com isso aqui. Quando o a é menor do que 0, a minha parábola não é para cima, é para baixo. Quem é que está bem aqui? É o menos 2. Quem é que está bem aqui? É o 3. Como é que é o esqueminha? Menos, mais, menos. Como é que vai ficar o meu estudo de sinais? Vai fazer do mesmo jeito que eu ensinei agora há pouco. Você vai fazer f de x maior que 0, f de x igual a 0, f de x menor que 0. E aí eu vou olhar lá no que eu acabei de montar e vou responder. Onde é que é positivo? O positivo para nós aqui começa aqui no menos 2 e vai até onde? Até o 3. Então você vai escrever assim. Para menos 2 menor que x. Vai até onde? Até o 3. Onde é que ele é igual a 0? Igual a 0 são as raízes. Quem são as raízes? Menos 2 e qual é o outro? 3. E onde é que ele é negativo? O negativo está aqui. Vou riscar aqui para você ver. Ele está aqui à esquerda do menos 2 e está aqui à direita do 3. Então como é que você escreve? Para x menores que menos 2 ou x maiores do que 3. Este é um exemplo também de que? Estudo de sinais. Vanx, você mostrou uma parábola para cima, uma parábola para baixo. Tem mais algum exemplo? Tem. Eu vou mostrar uma situação. Quando você não tiver raízes para você entender qual é o procedimento. vou fazer aqui na letra C a função fx igual a x2 menos 4x mais 5. Se você pegar esta equação aqui do segundo grau e procurar o delta dela. Como é que é o delta? D2 menos 4 a C. Você vai encontrar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Vai dar 16 menos 20 a menos 4. O que foi que a gente aprendeu ao longo das nossas aulas de funções quadráticas? Delta negativo, delta negativo, nenhuma raiz. Como não tem nenhuma raiz, qual vai ser o meu critério? Qual vai ser o meu procedimento? Do mesmo jeitinho. Aqui o x. O nosso x2 aqui é positivo. Então essa parábola especificamente aqui será para onde? Para cima. Vai ser uma parábola para cima. Quando você tem uma parábola para cima, todo mundo aqui é o quê? Todo mundo é positivo. Não há necessidade de você fazer aquele esquema de menor ou não tem. Não vai ter ninguém zero, não vai ter ninguém negativo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Você só vai ter valores maiores que zero. Fx será maior que zero. Para quem, Vanks? Para esse símbolo aqui, esse A aqui com a cabeça é qualquer. Qualquer x pertencente aos reais. Nesse caso, todos os amigos nossos serão positivos. Isso aqui é o estudo de sinais. E se eu estiver trabalhando com inequações, qual é o meu comportamento? Vou te mostrar agora. Como é que eu devo proceder, Vanks, quando eu estiver trabalhando resolução de inequações? O que muda a resolução de inequações é que você, ao invés de trabalhar com uma raiz ou duas, você trabalha com intervalos. Aqui você vai trabalhar com quem? O maior, o menor, o maior ou igual, o menor ou igual. Então vejamos aqui uma primeira situação para que você possa encontrar. Deixa eu colocar aqui um exemplo. O conjunto, solução das inequações. O conjunto, solução das inequações. Vamos colocar aqui algumas situações. E aí a gente trabalha e você vai fixando, vai ter facilidade de aprendizado. Porque o segredo é fazer exercício. Vamos ver aqui. x2 mais x menos 6, maior ou igual a zero. Primeira coisa que você tem que saber, amigos, é o que você está procurando. Ó, o que é maior ou igual a zero? O que você está procurando aqui? Fale para mim. Quando você tem maior ou igual a zero, você está procurando valores positivos. Então, primeira coisa, antes de você procurar a resposta, acha a pergunta. Então vamos achar as raízes. Eu vou fazer sempre para o soma e produto. Facilita-se, senão você faz básica. O soma é menos B sobre A. Produto é C sobre A. E aí a gente ganha tempo. Aqui eu vou ficar com menos 1 dividido por 1, dá menos 1. E aqui vai ficar menos 6 dividido por 1, vai dar menos 6. Somada a menos 1 e multiplicada a menos 6, as minhas raízes são quem? Menos 3 e 2. Antes, o que você vai fazer? Eu preciso fazer aquele esqueminha de marcar a linha do eixo das abcissas. Aqui ele. Banks, quem são as suas raízes? As minhas raízes são menos 3 e 2. O meu A é positivo, certo? Então a parábola é para cima. Aqui está quem? O menos 3. Aqui está quem? 2. Como é que é o esqueminha? Positivo, negativo, positivo. Agora, não vai fazer o estudo de sinais como eu fiz agora há pouco, com fx maior, fx igual e fx menor que zero. Eu só estou procurando quem? Olha para cá, Mariazinha. Eu só quero os positivos. Eles estão aonde? Vá lá no seu gráfico e procure onde estão os positivos. Os positivos, neste exercício especificamente, estão aqui. Aqui, onde eu estou riscando, é aqui. Olha, queremos a resposta assim. x pertencente aos reais está o quê? Você faz isso sempre. Quem está à esquerda do menos 3? Quem está à esquerda do menos 3? É menor que menos 3. Menor, eu vou colocar o menor igual. Por quê? O intervalo aqui é fechado. Ou, quem é que está à direita? Os maiores do que quem? P2. Essa seria a nossa resposta. x menor ou igual a menos 3, ou x maior ou igual a 2. Banks faz mais exemplos. Claro que sim. Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer aqui a letra B. Trazendo para vocês a equação menos 2x ao quadrado, menos x mais 3, menor ou igual a zero. Observe uma coisa importante aqui. Some produto, vai ficar difícil você fazer. Então, aqui, meu amigo, quando tem um x2 com o A diferente do 1, o ideal é você partir para quem? Para delta, para a máscara. Então, vamos lá. Neste exercício, quem é o seu A? Menos 2. Seu B, menos 1. E o C, 3. O que você está procurando? Menores ou iguais a zero, você quer o quê? Negativo. Vamos fazer o delta. B2. O discriminante de delta vai ser B2 menos 4AC. O delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes menos 2, vezes 3. O delta nosso aqui vai ser quem? 1, menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 24. O delta é 25. Eu vou ter quantas raízes? delta maior do que zero, eu tenho duas raízes. Nós iremos fazer o quê agora? Achar o x1 e o x2. O x1 é menos B, mais raiz de delta, sobre 2A. O x1 vai ser menos menos 1, mais a raiz de 25, dividido por 2, vezes menos 2. Minha raiz vai ser 1, mais 5, sobre menos 4. Vai ficar 6 dividido por 4. Dá quanto? 6 dividido por 4 vai dar 3 meios. Negativo. Banks, por que é que dá menos? Quando eu tenho mais 6 dividido por menos 4, amigos, positivo por negativo, mais por menos, dá menos. O que é que falta eu fazer? Falta a segunda raiz. A segunda raiz vai ser 1, menos 5, sobre menos 4. Vai ficar menos 4 dividido por menos 4. A segunda raiz vai ser quanto? 1. Aqui, tem uma raiz, daqui a outra. O que é que eu vou fazer agora? Você vai marcar essas raízes, aonde? No x. Parábola, para cima ou para baixo? Para baixo, porque o seu A é negativo. Quem são as suas raízes, Mariazinha? As suas raízes são aqui, aqui, menos 3 sobre 2, e aqui, como é que é o esquema? Menos, mais, menos. O que você está procurando? Negativos. Onde é que eles estão? Aqui e aqui. E a resposta? x pertencente aos reais, está o quê? Quem está à esquerda do menos 3? Vai ser o quê? Menor do que ele, não vai? Vai ficar menor ou igual a quem? Menos 3 sobre 2. Ou, quem está à direita do 1? Maior ou igual a 1. Essa seria a nossa resposta para efeito de cálculos, para encontrar o estudo de sinais e para resolver as inequações. É assim que a gente deve proceder. Porque se a gente conseguir ter essa noção, certamente nós não vamos ter dificuldade de resolução. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.